Já imaginou ter uma ferramenta que puxasse todas as suas informações do Facebook ou do Google automaticamente, todas as horas do dia e de maneira grátis? Pois é, é isso que eu quero te mostrar como usar aqui no Tuts de hoje. Basicamente a ferramenta que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é mais ou menos parecida com o que a gente conhece por Supermetrics, né? Normalmente é muito falada essa ferramenta Supermetrics, porém ela é paga, né? Todo mundo sabe disso também, ela não é muito barata. E aí a gente tem uma alternativa de uma ferramenta que a gente encontrou aqui na internet que funciona super bem pra fazer a mesma coisa. Eu quero mostrar pra você qual é essa ferramenta, como que utiliza ela dentro do Google Sheets pra ser bem simples mesmo, né? Porque ela é especificamente do Google Sheets pra gente trabalhar com ela e mostrar um pouquinho das possibilidades que você tem com ela. Então a ferramenta que eu quero mostrar agora, indo um pouquinho pra minha tela, é justamente essa que tá aqui. Então nos primeiros minutos de vídeo aí você já sabe qual que é a ferramenta. E se você trabalha já com o Supermetrics, você vai ver que é a mesma coisa. Porém é uma outra ferramenta e ela tem uma versão gratuita. Então basicamente esse link vai estar aqui na descrição pra você poder trabalhar. É só você pesquisar Edge Vironics no Google, G Suite Marketplace, barbada de instalar. E aí você vai instalar ele aqui, dois cliques, super simples. O meu já tá instalado e eu não consigo desinstalar pra mostrar, não vai dar muito certo se eu fizer isso. Mas é bem passo a passo, não precisa muito tutorial. Depois que você instalar, você vai ter que abrir aí uma planilha. Então nesse caso aqui é uma planilhazinha do Google, Google Sheets especificamente. E aí você vai vir aqui em complementos, aqui na parte superior. E aí vai ter aqui o Edge Vironics, tem até o Supermetrics que a gente também utiliza, né? Mas vamos usar hoje o Edge Vironics. E aí eu vou mostrar os primeiros passos que você tem que dar aqui dentro. Então vem aqui em launch. E aí ele vai abrir aqui na direita uma aba pra gente poder trabalhar, olha só. Aberto isso, você vai ver que tem aqui várias ferramentas que tu pode utilizar, né? Snapchat, Google Ads, Facebook, Bing, Twitter. Tem até outras aqui que a gente até não utiliza, tipo o Yandex e coisas do gênero. Próprio Shopify e tal. Tem uma série de coisas que você pode puxar as informações pra dentro do teu Google Sheets pra trabalhar. Nesse caso aqui eu vou mostrar o do Facebook, né? Então quando você clicar a primeira vez, vai aparecer só pra você conectar a conta. Mas cara, se tu tá seguindo o processo, espera um pouquinho que eu vou te mostrar um detalhezinho ali pra garantir um pouco de segurança pra ti, tá? Só pra eu fazer aqui, ó. Eu vou tentar conectar nessa conta principal. Primeira vez que você abrir ali o Facebook, vai aparecer essa opção de logar com o Face, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, logar com o Facebook. Ele vai abrir uma nova aba pra gente fazer essa conexão. Só que tem um detalhe. A ferramenta Edge Vironics, ela é uma ferramenta nova no mercado, tá? E ela não é brasileira, não é americana, se eu não me engano ela é russa. E aí existem uma série de problemas de segurança no Facebook. Calma, não precisa ficar com medo da ferramenta aqui. Eu vou mostrar como que você pode se prevenir. E aí o único detalhe que você tem que fazer é o seguinte, ó. O primeiro passo é continuar como o seu perfil, porque ele quer só o nome e a foto do teu perfil. Bem simples. E aí o segundo momento aqui, é muito importante que você leia sempre tudo que você vai instalar. Principalmente no Facebook, porque tem aplicativos hoje em dia que estão tendo acesso demais. E aí tu acaba tendo problemas ali de gasto. A gente teve um problema aí de hackeamento na conta por conta de aplicativos e coisas do gênero assim. Que a gente não sabia que tinha esse problema, né? E aí eles gastaram aí alguns milhões na nossa conta. Só que, ó, você pode vir aqui, ó. Ele vai nos dizer. Gostaria de gerenciar seus anúncios e acessar anúncios do Facebook estatísticas relacionadas. Nesse caso você vem aqui, ó. Escolha o que você permite e desativa o gerenciar. Na prática, muita gente recomenda essa ferramenta, então não é pra ter problema. Mas ela também funciona sem esse gerenciamento. Eu só desativo porque realmente, cara, não quero dar essa possibilidade. Quero só estatística, só visualização. Eu deixo só essa parte abaixo. Dou o ok. Ele vai, a princípio, carregar e fechar a página. Ou me dá apenas um ok aqui. Acesso garantido. Fechou. Fechou a página. E aqui na direita vai aparecer o... Sendo carregado aqui, ó. Como você pode ver. E aí, seguinte. Esse vai ser o passo a passo pra você utilizar a ferramenta. Mas na prática tem muitas, tem infinitas coisas que você pode fazer com ela. Então eu vou mostrar só o basicão, tá? Então aqui, ó. Você vai selecionar a sua conta de anúncio. Nesse caso eu vou botar a conta da V4. 4 Marketing. E aí, aqui, ó. Você consegue ver o Report Template. Que é basicamente alguns templates de relatórios que ele já vem montado, pré-setado pro Facebook, especificamente. Nesse caso aqui eu vou botar, por exemplo, de campanha. Relatório básico de campanhas. E ele vai estar me puxando o nome da campanha, alcance, impressões, frequência, resultados, etc. É uma série de campanha, uma série de indicadores das minhas campanhas aqui. Breakdown. É por onde que você quer quebrar as suas linhas. Por exemplo, se eu escolher campanhas, eu vou ter em cada uma das linhas do meu relatório, eu vou ter uma campanha diferente. Eu posso quebrar isso por uma série de coisas. Eu posso quebrar por contas de anúncio. Eu posso quebrar por conjuntos de anúncio, por nome do conjunto de anúncio, por dia, por semana, etc. Nesse caso eu vou usar por campanha. É o mais utilizado também, tá? Custom Pixel Convergence. Se você tem conversões, pixels de conversão específicos ali que tu quer trabalhar, tu pode selecionar eles aqui. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, cadastro do segundo form e o custo por cadastro do segundo form. Até você ver que os nomes estão em português porque é mesmo dessa conta, né? E aí, seguinte, clica aqui, ó, na primeira coluninha. Eu quero puxar aqui esse mês de dados mesmo, incluindo hoje. Não vou fazer nenhuma ordenação aqui das minhas contas. Vou fazer isso direto e vou dar um Get Data. E aí ele vai começar a rodar. Olha só que da hora. Ele já pegou aqui pra mim, ó, todas as campanhas que eu tenho. Olha só. Então eu tenho aqui uma série de campanhas por produtos e tal. Todo o alcance dessas campanhas, impressões, frequência, resultados da campanha, custo por resultado, gastos das campanhas e tudo mais. E aqui na direita pegou também as minhas conversões personalizadas. Olha só. Tanto o custo por elas como a quantidade delas, né? O ponto aqui agora é que basicamente tu vai ter que começar a pensar um pouco na estrutura. O que você vai querer puxar, quais informações são relevantes pra um relatório teu, né? Eu não vou falar disso agora. Mas se fizer sentido, comenta aqui embaixo que eu posso mostrar algumas maneiras de criar relatórios usando o AdVeronics, tá? Mas basicamente a última questão é como que você faz pra isso ser um report atualizado automaticamente, né? Então você vem aqui em Reports. Você vem aqui, ó, espera ele carregar um pouquinho. E aí é o seguinte, tem aqui no meu já tá ativado, no teu vai tá desativado. Eu vou desativar aqui rapidamente. E você vai ter essa opção aqui, ó, Schedule, que é basicamente programação, né, dos relatórios. E aí você vai deixar ativado e escolher. Ah, eu quero de hora em hora, de duas em duas, de seis em seis, dias, semana, mês, o que fizer sentido. Em alguns casos por hora faz sentido, em outros pode ser por dia e tal, vai depender da tua realidade. E aí dá um ok e vai tá de hora em hora atualizando esse relatório da maneira que você configurou, tá? Só um exemplo aqui, ó, de relatório que você pode ver que é feito com essa plataforma e dá pra fazer com ela certamente também. É esse relatório, olha só. Eu tenho indicadores de investimento, de custo por clique, custo por mensagem, até aqui um breakdown por contas de anúncio que a gente trabalha, né? Tem algumas coisas com blur, porque a gente não pode mostrar o cliente nesse caso, mas não tem problema. E aqui a gente trabalha realmente cada um desses indicadores sendo puxados por uma plataforma como essa, tá? Então é bem simples, super funcional, muito, muito bom e automatiza muito esse processo. Basicamente era isso pra esse vídeo. De fato, eu não entrei muito nos detalhes, é mais pra mostrar um pouco dessa ferramenta, o pessoal poder usar e usar de maneira segura também. E cara, se você quer saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer vídeos mais aprofundados sobre essa questão. E no mais, pra esse vídeo era mais ou menos isso mesmo. Lembrando que se você é uma empresa e gostaria de vender mais com a V4, Aqui na descrição tem o link, v4company.com, onde você pode entender um pouco mais do nosso processo, fazer o seu cadastro, a gente vai entender um pouco mais do seu negócio e ver aonde que a gente pode ser útil pra você. Se você gostaria de trabalhar com a V4, sendo um franqueado da V4, na descrição também tem esse link, onde você vai poder entender todo o passo a passo do nosso processo de franqueamento. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity, partner da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity, partner da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.